xalão xalão povo de deus vocês sabem que eu gosto de trabalhar com xofares diferenciados raros qualidade sonora espetacular estética também esse aqui eu nunca havia visto um xofar igual a este esse xofar ele é albino um xofar totalmente claro com cores roseadas avermelhadas né mas olha esse trabalho nesse xofar meus queridos essas ondulações que faz com que esse xofar ele tenha uma qualidade sonora superior essas ondulações ajudam na qualidade sonora e o polimento é espetacular é espetacular eu estive agora no mês de março em israel e eu toquei esse xofar em alguns lugares você pode ver no meu canal do youtube nas muralhas ali de jerusalém andando fazendo ato profético tocando também toquei ele ali no alto do monte das oliveiras toquei próximo ali ao jardim do túmulo é fantástico esse xofar é único é um xofar único só tem ele no brasil venda tá bom agora vamos ouvir o toque espetacular dele também e aí Fácil, 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 fácil de tocar. E a qualidade sonora é espetacular, explosivo, um som explosivo. Essas ondulações parecem que empurram o som. Gente, é um chofar único, tá bom? E ele pode ser seu. Um grande abraço. Shalom.